Música Estamos aqui com uma Santa Fé Nós vamos fazer algumas partes dela aí que vai ser envelopamento Outras vai ser parte de pintura Tudo em Black Piano, eu vou mostrar pra vocês o que nós vamos fazer nela, tá? Então vamos lá Nessa parte frontal, essa grade vai ficar toda Black Piano Vamos fazer ela em pintura, inclusive essa parte da logo aqui Essa parte aqui embaixo, ela é um cinza, mas puxando com grafite Eu vou pintar ela de Black Piano também Vamos fazer essas capas no retrovisor, no envelopamento As maçanetas também vão ficar Black Piano E essa parte aqui em volta também vai ser Black Piano Música Música Traseira do carro, nós vamos tirar esses nomes Essa parte do nome aqui, aqui Essa outra parte aqui, ó E essa parte de baixo do para-choque Que ela é um grafite também que tem lá da frente Tudo isso aí nós vamos fazer em Black Piano Vai acompanhando o nosso trabalho Música 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 Olha aí pessoal, o projeto da Santa Fé concluído Fizemos o Black Piano da grade com a logomarca Fizemos o Black Piano da grade com a logomarca A parte de baixo também que era cinza Reformamos as rodas Que antes elas eram na cor prata Tiramos aqueles riscos que tinha de guia Fizemos retrovisor, fizemos esses filetes aqui Que antes eram cromados As maçanetas também O carro tem um outro visual agora com certeza Parte traseira Parte traseira ficou assim, ó Fizemos essa parte aqui de baixo Que antes era cinza Os nomes que eram cromados, a logo Com certeza um visual aí bem mais esportivo do carro agora Música